Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com o reconhecimento mundial da rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom, ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. A minha convidada de hoje é a doutora Carolina Ferraz, médica oncologista do Real Hospital Português. O programa Ana Cláudia Torpe Entrevista está começando agora. Bom, neste mês de agosto, nós comemoramos o mês que é antitabagista. Como assim? Bom, para explicar um pouco melhor sobre o agosto e esse mês tão importante, nós convidamos a doutora Carolina Ferraz, oncologista. Boa noite, doutora Carolina. Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite, telespectadores da TV Nova. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto. Doutora, em primeiro lugar, eu quero lhe fazer a pergunta. O que é câncer de pulmão? E quais os seus tipos principais? O câncer de pulmão é uma doença que resulta do crescimento anormal de células, formando inicialmente uma massa no pulmão. E daí, desse crescimento e multiplicação anormal, essas células podem, através da corrente sanguínea, do sistema linfático, também saírem dessa região e ganharem outros órgãos, sofrerem um processo que a gente chama de metástase, e se disseminando pelo restante do nosso corpo. Então, em relação aos principais tipos de câncer de pulmão, a gente tem uma variedade de tipos de câncer de pulmão, mas temos dois principais subtipos, que são o câncer de pulmão não pequenas células, que é responsável pela maioria dos casos, é aquele câncer mais comum da população, e o câncer de pulmão não pequenas células, que é um câncer mais raro, que costuma ter um comportamento mais agressivo, com uma doença de mais deficiência de controle. Doutora, quais são os principais fatores de risco para desenvolvimento do câncer de pulmão? Inegavelmente, o tabagismo é responsável por ser o principal fator de risco para o câncer de pulmão. Então, 80% dos casos de câncer de pulmão vão estar diretamente relacionados ao tabagismo. A história de alguém que fuma, ou que teve contato com o tabagismo de forma indireta, ou que foi fumante no passado. E quando a gente fala de tabagismo, é importante a gente destacar que são as diversas formas do tabagismo, desde aquele tabagismo convencional, ao vape, o cigarro eletrônico, narguilê, e também, por exemplo, o fumo de corda, o cachimbo, todas essas formas também são consideradas... Charuto também está relacionadas, então, assim, os diferentes tipos de tabagismo não existem um risco diminuído, principalmente o cigarro eletrônico, que atualmente a gente vê em expansão, infelizmente, entre os jovens, tem um apelo grande das redes sociais e da mídia, porque tem aquela apresentação mais diferente, parece um pendrive, tem um cheiro que é convidativo, ele parece um eletrônico, um iPod, mas ele também tem um risco muito alto e está bem associado, já documentada a sua relação com o câncer de pulmão. Então, assim, o tabagismo entra como esse principal fator de risco, mas aí de forma também relacionada, a gente tem os fatores familiares, a questão genética, que também pode estar associada, à exposição a poluentes ambientais, à poluição, e outras questões também relacionadas aos nossos hábitos de vida, como, por exemplo, o sedentarismo, alimentação, que podem também estar associados com esse risco do câncer. Doutora, você comentou aí que a pessoa pode ter fumado em algum período da vida, porque, geralmente, quando a gente fala de tabagismo, fala de câncer de pulmão, as pessoas associam àquela pessoa que fuma muito a vida inteira e não é bem assim, né, doutora? Exatamente, né? Assim, a gente sabe que, mesmo depois de você interromper o hábito do tabagismo, esse risco persiste aumentado, principalmente nos primeiros 15 anos após a interrupção do tabagismo. E aí é importante a gente ressaltar que, especialmente, esse grupo de risco, ele precisa ainda ter consultas frequentes com o penebologista, uma orientação para fazer exames de acompanhamento em busca de possíveis diagnósticos, porque eles ainda vão estar sobre a possibilidade maior do que a maioria da população de ter o diagnóstico de câncer de pulmão. Outra coisa que você comentou, doutora, que me chamou muito a atenção é a questão do fumante que nós chamamos indireto, né? Que é aquela pessoa que está presente, que está ali perto do fumante, ela está com o mesmo risco? Exato. O tabagismo, de forma passiva, aquela pessoa que mora num ambiente que tem um grande tabagista, às vezes o esposo, uma esposa, um filho que está diariamente fumando no seu ambiente, também vai estar gerando um risco maior para aquela pessoa, mesmo ela não sendo tabagista, de ter um diagnóstico de um câncer de pulmão. Então, é muito importante também que essas pessoas façam um acompanhamento, estejam atentas a essa possibilidade, para que elas possam receber um diagnóstico precoce no caso do início de uma doença. Aí, doutora, isso também me chama a atenção para um tipo de exposição, a fumaça, de uma maneira também indireta, porque eu lembro de consultar uma pneumologista e ela dizia, Ana, não fique perto daqueles incensos indianos, porque isso, para quem tem asma, é um problema. Eu pergunto, isso também tem relação com aquelas pessoas que usam incensos, coisas diariamente, isso também pode afetar? Com incenso, como ele pode ter várias composições, é muito importante que a gente esteja atento ao que a gente está consumindo diariamente. Então, se for alguma substância cancerígena que esteja na composição, isso, logicamente, vai aumentar o risco. Não é diretamente um risco tão alto como é o comprovado pela nicotina, que é o que a gente encontra como substância cancerígena principal no tabagismo, mas também deve ser um fator que deve estar em atenção. Tudo que a gente é exposto e é um fator externo, indireto, a gente precisa estar com aquele cuidado de ver o que é que a gente está consumindo, mesmo que seja através de um incenso, através de um cheiro do ambiente, porque, infelizmente, a gente sabe que existem diferentes composições, nem todas elas são seguras. Então, na dúvida, é sempre importante pesquisar, consultar, procurar, discutir com alguém que entende do assunto para poder ter maior segurança no dia a dia, no consumo dessas substâncias. Perfeito. Doutora Carolina, e quais são os sintomas mais comuns do câncer de pulmão? O câncer de pulmão, inicialmente, ele é uma doença silenciosa, o que é um grande problema, porque naquela fase inicial em que o diagnóstico permite que a gente consiga tratar a doença de forma curativa, muitas vezes o paciente se apresenta sem sintomas. Então, por isso que hoje, nos dias de hoje, a gente já tem alguns programas de rastreamento estabelecidos e preconizados pelos órgãos de saúde para que aqueles pacientes que são considerados de mais alto risco possam realizar exames e detectar a doença de uma forma mais precoce. Ok, doutora. Doutora, a gente vai fazer um breve intervalinho agora, mas a gente volta já, já. E você de casa, não sai daí. Confiança, conforto e excelência no tratamento oncológico, tudo sem sair do Recife. O Real Hospital Português possui um amplo centro de infusão com suítes individuais que garantem mais comodidade e privacidade para o paciente. É o único hospital em Pernambuco a integrar a rede Einstein de Oncologia e Hematologia. Real Hospital Português, centro de referência em tratamento oncológico. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces DDD 31-33-34-9700 Olá, voltamos agora com a minha convidada de hoje, a doutora Carolina Ferraz, oncologista do Real Hospital Português. Doutora Carolina, quais são as opções de tratamento disponíveis para o câncer de pulmão? Para o câncer de pulmão, felizmente, nos últimos 15 anos nós tivemos grandes avanços no tratamento, desde a doença inicial, que atualmente a gente tem técnicas modernas de cirurgia, aquelas cirurgias minimamente invasivas, com uso de tecnologia robótica, tecnologia por vídeo, que permitem um resultado mais favorável ao paciente. também tratamentos com radioterapia e quimioterapia, que são aqueles tratamentos mais convencionais que a gente já utilizava e atualmente a gente tem medicamentos mais modernos também nesse sentido. E a terapia molecular, que a gente chama, que é a terapia-alvo, são medicações que são direcionadas para características de cada tipo de câncer dos pacientes, ou seja, a gente tenta ao máximo personalizar aquele tratamento e felizmente hoje a gente tem medicações que pesquisando na célula tumoral a existência de alguns receptores que são característicos de determinados tipos de câncer de pulmão, a gente consegue oferecer esse tratamento já específico e a imunoterapia, que é uma terapia que a base dela está voltada a estimular o sistema imunológico a combater a célula tumoral. Diferente da quimioterapia que tinha como princípio a gente destruir a célula do câncer, ela ia diretamente naquela célula e destruir a célula, a imunoterapia, que é essa terapia mais moderna que revolucionou o tratamento do câncer de pulmão, ela tem como princípio a gente estimular os nossos unifócitos T, que são as nossas células da nossa imunidade, para que eles possam destruir aquelas células tumorais. Que maravilha, doutora Carolina! Quanta novidade boa, né? Isso, isso. É muito empolgante, assim, a gente consegue hoje ter resultados diferentes do que a gente tinha, infelizmente, há 20 anos e a nossa expectativa é que a gente possa, durante os próximos anos, ter ainda mais novidades no tratamento do câncer de pulmão. Agora, doutora, qual a importância desse diagnóstico precoce? Então, embora temos todos esses avanços, a gente sabe que quando a gente faz o diagnóstico de um câncer de pulmão numa fase avançada, o controle da doença, embora exista, ele já se torna mais difícil. Então, quando a gente consegue fazer o diagnóstico na fase precoce, a gente consegue adquirir uma maior curabilidade da doença e tratá-la de forma mais assertiva. Então, daí a importância da gente lançar a mão desses exames que a gente considera de rastreamento para um diagnóstico precoce, para que a gente possa atingir taxas de curabilidade e sobrevida mais prolongadas. Agora, doutora, como é que os pacientes e as suas famílias podem se preparar para o tratamento do câncer de pulmão? Então, sempre que o paciente recebe um diagnóstico como um câncer, o câncer de pulmão, por exemplo, é um impacto, é um impacto social, um impacto emocional, é uma coisa que muda toda a dinâmica da família. Então, é importante que a família esteja unida, que tenha um apoio emocional, um apoio de acompanhamento psicológico, um apoio religioso, se for o caso daquele paciente, ter um acompanhamento também religioso, e também procurar centros especializados no tratamento da doença, que possam encontrar as terapias mais modernas, médicos humanizados, que possam dispensar aquele tratamento direcionado e específico para cada caso. Eu acho que que está acolhido num ambiente humanizado e com o suporte de um psicólogo, de um psiquiatra, um suporte emocional também da parte familiar, vai fazer a diferença na condução do caso daquele paciente. Agora, doutora Carolina, a pergunta que não quer calar. Obviamente que é fundamental parar de pulmar. Exatamente. A gente sabe que, dentro do diagnóstico, o mais importante de tudo é abandonar o ato do tabagismo. Tem muita gente que diz, mas eu já tive, doutora, o diagnóstico, já estou com câncer, então não vai fazer diferença de maneira nenhuma. A gente sabe que aquele paciente que teve o diagnóstico e parou de fumar, ele vai ter resultados no tratamento dele muito superiores àquele outro paciente que, infelizmente, manteve o ato do tabagismo. Sempre que a gente tiver um paciente com o ato do tabagismo ativo em tratamento, é importante estimulá-lo a procurar um pneumologista, a procurar um clínico, porque hoje em dia a gente tem tratamentos, terapias medicamentosas modernas para que a gente possa ajudá-lo naquela sensação daquele hábito que, muitas vezes, é difícil para o paciente parar, porque já são hábitos de anos, um vício difícil de avançar, abandonar. Então, é importante, muitas vezes, ter um suporte medicamentoso na fase de retirada da medicação, um suporte psicológico também nessa parada do tabagismo e todo um acompanhamento para que ele possa ultrapassar dessa fase. Mas é extremamente importante que ele pare de fumar em qualquer momento do diagnóstico. Ou seja, ele vai ter ajuda de uma equipe multidisciplinar para isso, não é verdade, doutora? Exatamente. O paciente que tem o interesse em parar de fumar e ele deve ser incentivado a isso e ele vai ser encaminhado para ser acompanhado pelo pneumologista, por um psicólogo, um psiquiatra, vai receber todo um suporte multidisciplinar para que ele possa abandonar aquele hábito. Muito bem. Bom, a gente vai fazer mais um breve intervalinho, mas voltamos já, já. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com o reconhecimento mundial da rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora, os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. e o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português elevamos nossa excelência a nível mundial. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces DDD 31-33-34-9700. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a doutora Carolina Ferraz, médica-oncologista do Real Hospital Português. doutora Carolina, o que é o Fórum do Pulmão e qual sua importância para a comunidade médica e pacientes? Então, Ana Cláudia, no dia 10 de agosto, nós vamos estar realizando aqui no Hospital Português o primeiro Fórum do Pulmão, que vai ser um encontro de especialistas focados no tratamento do câncer do pulmão, pneumologistas, cirurgiões torácicos, oncologistas, enfermeiras, nutricionistas, para que a gente possa debater sobre os temas mais atuais a respeito do tratamento, do diagnóstico, da doença e também conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Então, vão ter vários especialistas reunidos com foco em discussão no câncer do pulmão. Doutora, e quais são as expectativas de futuro para este tratamento de cura do câncer de pulmão? Então, nossas expectativas são altas. O câncer de pulmão, felizmente, em todos os congressos que a gente frequenta, internacionais, nacionais, ele tem sido um dos temas mais debatidos, o maior número de mudanças, os tratamentos têm se modernizado, tanto do ponto de vista cirúrgico, quanto do ponto de vista medicamentoso. A imunoterapia, ela já tem o seu papel e ela tem crescido ainda mais. Então, nossas expectativas são cada vez maiores para que a gente possa ter ainda mais avanços do ponto de vista tecnológico, para que a gente possa enfrentar a doença e conseguir resultados ainda melhores para a vida dos nossos pacientes. Doutora Carolina, eu quero pedir para você deixar uma mensagem para esse nosso telespectador que está aqui nos assistindo e que está com o cigarrinho do lado. O que você diria para ele? Bom, eu queria reforçar com ele, nós estamos no agosto branco, meios de conscientização sobre o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é um dos mais incidentes, infelizmente, entre as mortes por câncer, é o líder entre homens e mulheres no mundo todo. E o principal fator de risco é o tabagismo. Então, assim, você interromper o tabagismo, você vai estar mudando a história, a sua expectativa de vida, reduzindo o risco, conseguindo diminuir as chances de ter essa doença que, infelizmente, com todas as expectativas positivas e todos os ganhos que a medicina já alcançou, nada substitui a prevenção, nada substitui a mudança de hábitos, a interrupção do tabagismo e, a qualquer momento que você decidir, você vai encontrar uma equipe especializada que vai incentivá-lo a interromper esse hábito e mudar o desfecho no futuro que, infelizmente, poderia você se deparar com uma doença que teria dificuldade de tratar. A gente pode, de repente, mudar essa história. Doutora Carolina Ferraz, as pessoas que estão nos assistindo e que gostariam de ter um pouco mais de informação ou entrar em contato, como é que pode fazê-lo? Para quem quiser nos encontrar, a gente tem um Instagram que é o arroba real hospital português, a equipe do Real Oncologia, de onde eu faço parte, Carolina Ferraz, o meu nome, então, assim, se precisar, estamos aqui à disposição para atendê-los, acompanhá-los e dar suporte ao paciente. Doutora Carolina Ferraz, eu quero agradecer a sua entrevista, parabenizá-la juntamente com sua equipe por todos esses tratamentos que vocês estão colocando disponíveis aqui para a nossa população. Muito grata pela sua entrevista. E você de casa já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no próximo sábado às 20 horas. Eu espero você. Até lá. Confiança, conforto e excelência no tratamento oncológico. Tudo sem sair do Recife. O Real Hospital Português possui um amplo centro de infusão com suítes individuais que garantem mais comodidade e privacidade para o paciente. É o único hospital em Pernambuco a integrar a rede Einstein de Oncologia e Hematologia. Real Hospital Português, centro de referência em tratamento oncológico.